O que foi lá, esse foi o que eu voltei pro Tinder Por uma questão de... A gente volta pro Tinder por quê? Por uma questão de amor e fé, né? É, é isso, é isso, é isso Amor porque a gente tem muito amor pra querer dar Ou receber Ou sexo violento, depende de como você quiser chamar, não tô aqui pra julgar E fé porque... Ah, qual é? Ninguém para no Tinder à toa, né? Porra, tô com 20 opções Ah, eu vou abrir o Tinder porque é mais legal Não, não é por causa disso, não é, não é Eu que me chamo atenção no Tinder é a descrição da galera, é sério Eu não consigo me comportar no Tinder pelas coisas que acontecem A primeira é o meu comportamento que não dá certo Porque assim, chega uma hora que começa a vir uma galera que tu curte E aí vai, sei lá, Paloma, massa, vai, like Patrícia, like, iFood, like Eu me sinto mal nessa hora Por que eu fico pensando, caralho, eu tô aqui só pra comer, gente? É Ué? Qual que é? Se não, velho, eu tava, sei lá, se não, a casa e jardim Não tava abrindo o Tinder, né? Outra coisa também que me incomoda são as descrições Mas como eu falei, a pessoa me coloca Sei lá Uma foto na academia Num jet ski Com a bunda empinada O melhor dos biquíni que tem Coloca lá O senhor é meu pastor E nada me faltará A melhor não é essa Pessoa bota a foto na academia Fazendo um muquezinho Com os potes de não sei o que Aí coloca lá Tudo posso naquele que me fortalece E eu sempre me pergunto Quando foi canonizar o Whey Protein? Eu juro que eu encontrei uma pessoa Que ela terminou a descrição dela Ah, nome não sei o que Ela colocou no final Sim Eu sou uma elfa sereia córnea Essa cara aí Foi a mesma que eu fiz Quando eu li Aliás, eu levei umas quatro vezes Pra ler essa palavra inteira De uma vez Elfa sereia córnea Eu fiquei pensando Como é que eu dou dislike Nisso aqui sem me contaminar Eu sinto falta Daquelas coisas antigas, sabe? Sabe? Aquelas coisas bonitinhas E tal Mas não Hoje o povo bota Decifra-me Virou um puzzle Do, sei lá Do Indiana Jones agora Você vai lá Resolve o problema No matemático Abre a perna Não Cara, o Tinder pra mim Ele é muito bizarro Mulheres Mulheres que estão no Tinder Eu não vou nem perguntar Quem está aqui Se o seu perfil Estiver com qualquer coisa Desse tipo Sou geminiano Não precisa dizer mais nada Saiba que precisa sim Porque se o cara souber O que é que isso significa Sou geminiana Com lua em libra Com sol na puta que pariu Esse cara não vai te comer Não vai 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma